Música Simaya This time Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Y'all check out my pink garbage can Baby, action E aí, você sabe o que estamos fazendo amanhã. Eu vou mostrar você como eu faço meu oxtel. E aí, eu vou mostrar o que vocês estão fazendo amanhã. E aí, eu vou mostrar o que vocês estão fazendo amanhã. E aí, eu vou mostrar o que vocês estão fazendo amanhã. Porque ele é pink O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?